Passa tudo nessa vida Passa a tristeza, passa a força do valente Passa o tempo de fraqueza Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará Consistente como a rocha, passa o tempo que passar Passam livros, pensamentos, os sentimentos vão passar Mas a Santa Escritura sempre ficará Passa tudo nessa vida Passa o vento, passa o frio Passa o tempo na avenida Passa a dor de quem caiu Passa a fome, passa a sentir Passa o riso e a tristeza Passa a força do valente Passa o tempo de fraqueza Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará Consistente como a rocha, passa o tempo que passar Passam livros, pensamentos, os sentimentos vão passar Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará Mas a Santa Escritura sempre ficará Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor Para mim vale mais a tua lei do que ouro e preta fina Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará Consistente como a rocha, passa o tempo que passará Passarão os céus e a tua palavra não passará Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará Consistente como a rocha, passa o tempo que passará Consistente como a rocha, passa a tua palavra Consistente como a rocha, índ isolate e a terra, mas a terra para a terra P萩, num pastor, pecar contra ti, salmo 119 Online Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.